Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Mello, especialista em imóveis aqui em Portugal e hoje viemos a uma zona nobre do Porto, Nevojild, um empreendimento Casas de Nevojild, que eu vou ter o prazer de apresentar para vocês esses dois lindos apartamentos à venda. Vamos lá conhecer? Uma característica muito interessante desse projeto é que dessa porta para cá é uma área completamente privativa. Essas escadas dão acesso à garagem e aqui um elevador só seu. Que maravilha, saí do elevador direto no imóvel. Eu vou mostrar cada detalhe desse apartamento para vocês. Vamos lá conhecer? Começamos agora pela área social do apartamento. Aqui nessa cozinha temos todos os móveis feitos à medida, tudo branquinho, com essa ilha linda, os eletrodomésticos encastrados e com destaque para esse refrigerador. Exclusividade é a palavra que melhor define esse empreendimento. São apenas cinco apartamentos. Esse aqui são três quartos, duas suítes, mas é um imóvel que privilegia muito a área social. O convívio. Você gosta de receber gente em casa? Amigos? Confraternizar? Você vai amar esse apartamento. Na área íntima desse apartamento são três quartos, sendo duas suítes, com armários feitos sob medida e muita luz natural. Nesse quarto, por exemplo, é possível ver o mar ao fundo. Na outra suíte, é possível ver o parque da cidade. Você já imaginou todos os dias acordar com um visual desse? O que me impressiona nesse apartamento é a quantidade de luz natural e o ponto alto desse imóvel a gente vai conhecer agora. Esse amplo terraço com uma piscina privativa. E aqui nesse amplo terraço, com esse belo visual atrás de mim, eu me despeço de vocês. O que vocês acharam desse apartamento? Deixe uma mensagem aqui nos comentários que eu e toda a equipe do Eurobrokers teremos todo o prazer em trazê-los aqui e apresentar o novo lá da sua família. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri